Se você veste do 44 ao 54, o lugar é aqui. E é onde a gente encontra peças super diferentes. E hoje a Ali vai fazer o dia do colete. Começando por mim, né, Carla? Pois é. E o colete é uma peça super versátil, não é? Ele funciona muito bem, não é, Ali? Eu adoro, Carla. Se tu quer colocar uma coisa mais justinha e não se sente bem, coloca um colete por cima que já dá... Com certeza. Se sente mais confortável. Pois é. Eu já elegi o meu aqui, que eu adorei. Que é um de neoprene, que deve deixar a gente seca, não é? É. Vamos lá, então. Vamos lá. A gente vai mostrar primeiro os curtos, tá? Esse aqui é de malha, de tricô, né? Com essas pontas, bem levinho. Já em cima de camisa. Passam, não é? Isso. Em cima de vestido. Ó, esses dois aqui são de suedine, que tá bem moderno. Tem nessa cor, nesse tom de azul. E nesse ferrugem, não é? Estão lindos. E tu vê que eles são curtinhos? Bem levinhos. Isso. Então dá pra botar num dia até mais quente, mais assim, pra dar um acabamento na roupa. E outra coisa, Carla, que também não tem mais aquela regra que ele tem que ser... A blusa por baixo pode ser um pouco mais compridinha. Não tem problema. Não, mas vocês se deram conta que eu e ela estamos de colete. É verdade. De colete. É. Esse aqui é uma pele, né? E que atrás, ó, tem um couro vegetal. E o couro. Isso. Então não agrega volume, não é? É, é uma pele feita, deixa bem claro, né? É. Ó, depois tem esse aqui também de pele. E atrás é um tricô. Olha que lindo. Coisa mais querida. Ele fica bem certinho no corpo. Olha atrás. Tá lindo. Esse aqui cinza. Também maravilhoso. Ó. Tem numeração. Esse aqui, só pra ter uma ideia, é um 52, tá? E ele não é uma peça que dá volume. E ele bem baixa também, não é? Isso. Então não cria volume no visual. Esse aqui já é um mais arrumadinho, porque é um crepe, né? Ai, que lindo. Esse aqui vai a qualquer horário. Isso. E o mesmo crepe daí comprido. O comprido só tem que cuidar um pouquinho em função da altura da pessoa, né, Carmen? Mas nada que a gente não coloque, não se olhe no espelho e veja como é que fica. Eu acho que a gente tem que avaliar, não é? Porque daqui a pouco, se tu vai colocar um vestido e tu não tem muita altura, é legal o comprido, né? Exatamente. Tem que olhar. É. Ver como é que fica. O preto, o crepe, que é um coringa. Agora vem o meu preferido. Olhem que é a estrutura desse colete. Eu achei lindo. Ele é cortado a laser. É. E ele dá aquela afinada, né? Sim. Tem no preto e nesse tom aqui de marrom bem escuro, ó. Tá de bom também. É um marrom bom de combinar. Bem no café esse aqui. E tu viu que é levinho, Carmen? Não é uma peça pesada. Bem levinho. E esse aqui de malha. Esse aqui dá pra fazer uns visuais bem casados, né? Esse aqui vai do inverno ao verão. É, porque na verdade ele é mais comprido, né? Ele parece até... Pode botar um vestido com cinto por cima e ficar lindo. E o risca de giz, que tá bem moderno. Que tá bárbaro. Que é uma malha. E ele dá aquela coisa assim arrumada, bem de alfaiataria. O risca de giz sempre dá, né? Pois é. E agora, gente, a gente vai ver uma novidade que a Uber está trabalhando nesse inverno, que são as botas. Isso. Mas as botas, ó, com a perna mais larguinha. O extensor, né, Carmen, aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Não, é desse lado. Porque tem muitas mulheres que têm dificuldade... Sim. Eu mesma, né, Carmen? Já peguei a maonha preta. Claro, tem que ser. Ó, o alargador. Olha que bárbaro, gente. Quem tem a panturrilha mais larguinha, pode vir que coube na minha, então... É isso aí. Não, elas pensam em tudo aqui, pra quem veste tamanhos maiores. Claro que as menores também se acham aqui, gente, porque eu já me achei em muitas coisas. Mas a Uber é especializada em tamanhos maiores. Também tem uma linha de tênis linda, não é? E a gente quer todo mundo aqui. Na 24 de outubro, do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora, porque aqui a gente encontra peças super bacanas e bem diferentes, não é, Ana? É a ideia. É isso aí. Obrigado.